gente já tô entrando fazendo uma perguntinha para vocês vocês gostam desse tipo de comida deixa aqui nos comentários para mim Vânia eu adoro Vânia eu não gosto vou passar um passo a passo incrível para vocês aonde a gente vai fazer uma tilápia gente ao forno muito simples muito rápido e podendo ser o prato principal do seu almoço ou do seu jantar a gente dá aquela afinada né da aquela finadinha na nossa barriguinha e murchando né gradativamente mas antes tá passando esse passo a passo para você eu peço a você que entra no banho de dicas caseiras agora eu peço a você que se inscreva ative o sininho das notificações pois o nosso canal publica vídeos novos todos os dias a gente tem muito vídeo no ramo da saboaria agora introduzindo algumas comidinhas né do meu dia a dia mais um vídeo oficial tá todo dia no canal para vocês os nossos sabões incríveis gente e tem um membros e torne membro para descobrir os benefícios agora o valeu demais clique no valeu demais para descobrir gente que você pode ser um apoiador do canal com a quantia de 2 reais ou a mais sentido no seu coração a lojinha do canal você tá assistindo o vídeo aqui e tem a lojinha aonde já enviando dicas caseiras tá aí você pode tá entrando adquirindo qualquer produto as forminhas pois o canal garante vai tá chegando para vocês ó vem comigo bora para o passo a passo tá aqui meus amores a nossa tilápia limpinha aqui já tá bem lavadinha agora que que eu vou fazer aqui eu tenho quatro dentes de alho aqui tem quatrocentos gramas viu a gente vai colocar um pouquinho de pimenta do reino de pimenta do reino a gosto viu temperinhos desidratados pimentinha calabresa sal gente eu não vou colocar que já tem aqui e um azeite para gente virar melhor tá bom vou dar uma viradinha aqui só um minuto pronto vamos misturar passar ó vira do outro lado agora meio limão vira né se não gostar de limão pode ser vinagre viu pronto vou trazer nossa marinex para gente montar o prato ó o tânico ficou bonito bem temperado agora vou trazer a marinex a gente vai jogar um fio de azeite aqui novamente no fundo dela e vamos forrar com a cebola que é uma cebola cortada bem fininha pode ser tomate também tô colocando que a gente come eu não posso comer tomate tem alergia frutosa vocês sabem né quem tá acompanhando então eu vou colocar aqui só que eu posso comer ó pronto forradinho agora para receber o peixe vamos ver se vai caber assim dois mas vai ser assim gente em grande né jogar o restinho do temperinho aqui pronto agora já tá prontinho aqui eu tô aqui gente com brócolis e couve flor que eu já lavei passei aqui no vinagre aqui eu tenho os dentinhos de alho que a gente vai jogar aqui também traçar junto é a gosto viu a gente onde virar o poderoso deixa eu deixar aqui vai tirando ó e montando vai intercalando mas pode colocar o que vocês gostam de comer lá eu gosto de batata cenoura você põe tá que eu tô colocando que eu posso comer isso aqui vou acabar de intercalar aqui só um minuto terminei de intercalar ai José de intercalar gente aqui eu tenho um temperinho que a gente vai jogar aqui tá na couve flor e no brócolis temperinho seco mas vocês aqui vejam que querem colocar se não gostar olha que delícia aí vem aqui de novo ó com os temperinhos a gosto e agora azeite gente sem dó azeite maravilhoso pode jogar mais aqui agora a gente vai tampar com plástico filme gente não é plástico filme não é papel lá no mundo olha isso aqui papel urbino José agora ele falou dois e não falou o tempo mas agora a gente consertou né valeu agora vamos levar no forno né de 280 graus eu vou deixar aqui 10 minutinhos tô já no cozimento depois retira e deixa uns 20 a 30 minutos dourando tá bom assim que dourar eu volto com vocês gente voltando aqui nosso peixinho tá pronto deixei 10 minutos tampado com papel alumínio né depois retirei agora vamos já dar um cheirinho verde gente do céu olha isso mas é a gosto viu quem não gostar lavando eu não gosto de cheiro verde não coloca e a gente vai comer assim viu gente o peixinho com arroz tá é um arroz soltinho né bem pouquinho duas colherzinhas de sopa só porque as verdurinhas aqui já substituem mas se não quiser arroz não precisa gente do céu tá delicioso tá aprovado meus amores agora é só servir né meus amores ó vamos começar aqui pela couve-flor pelo brócolis olha que delícia o alho ó olha que fica bom assadinho e já vem aqui um pedacinho do peixe ó a moçarela que chega a estar puxando meus amores ó e aí como eu falei se quiser vamos com a cebola se quiser um arrozinho branco pode então serviço gente delicioso espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa bastante like aí pra mim fala mano eu adorei aí não sei eu vou fazer aqui em casa ó meus amores tchau não mais fiquem com Deus vamos saborear gente vamos saborear tchau 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 tchau